E agora eu te convido a louvar o Senhor, a bem dizer o Senhor Nessa segunda-feira, diga comigo, Senhor Jesus Cristo, louvado seja pela vossa misericórdia Louvado seja pela vossa graça, louvado seja pelo seu amor infinito Louvado seja por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida Louvado seja pela unção poderosa do vosso Espírito Louvado seja por essa segunda-feira Louvado seja pela força poderosa do vosso Espírito Louvado seja pela vossa graça, pela vossa fitalidade, pela vossa misericórdia Muito obrigado Louvado seja por todas as pessoas que estão orando comigo nessa segunda-feira Louvado seja por todas as pessoas que crê no vosso nome nessa segunda-feira Eu quero te louvar, eu quero te bem dizer por todas as famílias que nos acompanham Por todas as emissoras, por todas as cidades, por todas as fazendas, por todos os lugares, Senhor Aonde chega o programa Caminhando com Jesus Cristo Muito obrigado pela vossa fitalidade, pela vossa misericórdia e pela vossa graça Eu quero te louvar, eu quero te bem dizer, eu quero te engrandecer Porque tu és o meu Senhor, porque tu és o meu Redentor e o meu Salvador Eu te louvo, Senhor Te louvo pelo dom da vida Obrigado pelo dom da esperança Pelo dom da alegria Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa casa e na nossa família Muito obrigado Obrigado pela unção poderosa do vosso Espírito Obrigado por todas as curas e libertações que o Senhor realiza na nossa comunidade Renascidos em Pentecoste Nessa terra de Nossa Senhora da Primavera Eu quero te louvar, eu quero te bem dizer, eu quero te engrandecer Pela vossa fitalidade, pela vossa misericórdia Muito obrigado Pela unção poderosa do vosso Espírito Eu te exalto, eu te glorifico, eu te bendigo Porque tu és o nosso Deus Porque tu és o Senhor Porque tu és o nosso Redentor e o nosso Salvador Senhor Jesus Cristo, eu te glorifico Eu te bendigo Porque nessa segunda-feira Eu creio, eu sei Que o Senhor aumenta a nossa fé e a nossa esperança E a nossa confiança em dias melhores Obrigado Senhor Jesus Cristo Por tudo que está nos acontecendo Por tudo que estamos vivendo Muito obrigado Pela unção poderosa do vosso Espírito Pela graça do vosso Espírito Pelo seu amor infinito, poderoso e misericordioso Eu quero te exaltar Eu quero te glorificar Eu quero te bendizer por tudo que o Senhor tem feito Meu Redentor e meu Salvador Louvado seja, exaltado seja, bendito seja Engrandecido seja pela vossa misericórdia Pela vossa bondade Pela vossa fitalidade Eu quero te glorificar Eu quero te bendizer Eu quero te engrandecer Porque tu és o nosso Deus Porque tu és o Senhor Porque tu és o Redentor Porque tu és o meu Salvador O Deus que me dá força, coragem, determinação Esperança, confiança e alegria E por isso eu te bendigo Por isso eu te glorifico Por isso eu te rendo graça Porque eu sei que hoje O Senhor me levanta O Senhor me tira de qualquer prisão E de qualquer situação Por isso, meu Redentor Eu quero te louvar Eu quero te engrandecer Pela vossa força e pela vossa paz Senhor Jesus Cristo Eu te bendigo Senhor Jesus Cristo Eu te engrandeço Porque eu sei que nesse dia O Senhor realiza na nossa vida O vosso querer E o vosso poder E assim eu te convido A louvar o Senhor A bendizer o Senhor Você que está me acompanhando Louve o Senhor por esse dia Mesmo que você esteja dizendo Padre, mas esse dia está difícil demais Nesse dia eu estou nessa situação Não interessa qual é o abismo que você está Qual é a profundidade do poço que você se encontra Louve o Senhor Glorifica o Senhor Bendiga o Senhor Adore o Senhor Que eu tenho certeza Que você vai sair dessa situação O louvor tem o poder de libertação E nós estamos louvando o Senhor Por qualquer situação dessa segunda-feira Porque sabemos que Ele vai vir ao nosso encontro E que vai nos ajudar Que vai nos libertar E que vai nos defender E que vai nos curar E que seremos vitoriosos No nome de Jesus Cristo No poder de Jesus Cristo Senhor, eu te bendigo Senhor, eu te glorifico Senhor, eu te rendo graça Porque Tu és o nosso Deus Porque Tu és o nosso Senhor Porque Tu és o nosso Redentor Porque Tu és o nosso Salvador Que a força poderosa do Vosso Espírito Esteja nos santificando Nos renovando Nos transformando Nos curando E nos abençoando Porque nós cremos Na Vossa vitalidade E na Vossa bondade E agora vamos aditar Na carta de São Paulo Aos Romanos Aliás Sabemos que todas as coisas Concorrem para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são os eleitos Segundo o Seu designio Os que Ele distingiu De antemão Também o predestinou Para seres conforme A imagem do Seu Filho Afim de que este seja O primogênito Entre uma multidão De irmãos Aos que predestinou Também os chamou E os que chamou Também os justificou E os que justificou Também os glorificou Amados irmãos e irmãs É isso que São Paulo Escrevendo para a comunidade Dos romanos Ou escrevendo aos romanos Ele fala dessa maneira Sabemos que todas as coisas Concorrem para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que estão com Deus Daqueles que fazem a vontade de Deus Que pelo menos se esforçam Para fazer a vontade de Deus Nessa segunda-feira Deus vem te dizer isso Que tudo concorre Todas as coisas Que estão nos acontecendo É para o nosso próprio bem Seja boas ou ruins Ruins conforme A nossa maneira de ver Nossa maneira de pensar E nossa maneira De não compreender A vontade de Deus Talvez Essa situação Que você está Vivendo hoje É a sua salvação E você está louco Para ficar livre Dessa situação Mesmo que seja Uma doença Mesmo que seja Um tumor maligno Tudo concorre Tudo é para o nosso bem Deus sabe Deus sabe O que é necessário Para a nossa vida Deus sabe O que precisamos Porque o olhar Do Senhor Não está só Sob essa vida Enquanto nós Estamos nesse corpo O olhar do Senhor Vai além disso E a gente deveria Também ir além disso Não ficar só No material Só olhando a matéria Essa matéria Vai acabar E nós iremos Para o mundo espiritual E nesse mundo espiritual Amados irmãos Irmãs Nós vamos ter Nós vamos ter Aproveito De tudo que passamos Nessa terra De tudo que fazemos Nessa terra De tudo que vivemos Nessa terra Por isso que ele diz Tudo concorre Para o bem Daqueles Que amam a Deus Daqueles que são Os eleitos Segundo o seu designio Deus nos escolheu Nós somos Os eleitos Do Senhor Escolhidos Pelo Senhor E eu dou Graças a Deus Porque o Senhor Me escolheu E o Senhor Me deu força Para continuar No seu caminho Para não sair Da sua estrada Porque as tentações São muitas Muitas vezes Somos tentados A largar A deixar A fazer a nossa vontade Não a vontade de Deus Muitas vezes Nós somos levados Pelo desejo Da carne E a carne Ao contrário O desejo Do espírito Totalmente O contrário Então a carne Amado Nos leva Para o abismo Essa carne Sedenta De pecado Sedenta De desejo De prazer Muitas vezes Prende o nosso Espírito Em situações Tão ruins Enquanto nós devemos Pedir ao Senhor Que nos deixe viver Na sua presença E na sua graça No seu poder E na sua misericórdia Que possamos fazer A vontade de Deus Em todas as nossas Situações Que possamos Verdadeiramente Buscar o Senhor Como diz o salmista Procure o Senhor Enquanto ele se Deixe achar E é necessário Procurar o Senhor É necessário Aceitar a vontade Do Senhor É necessário Dizer para o Senhor Faça-se em mim Segundo a tua vontade Segundo a vossa palavra Como disse Nossa Senhora Nossa Senhora Fala isso Para o anjo Gabriel Seja feito Conforme a vontade De Deus Que tudo seja feito Porque eu sou serva E nós somos O servo do Senhor Nós estamos A serviço do Senhor Caminhando com o Senhor Procurando fazer A vontade do Senhor E fazendo a vontade Do Senhor Com toda certeza Nós vamos alcançar A vida eterna Nós não somos Só desse mundo Nós somos Cidadãos desse mundo Aliás Nós estamos passando Uma chuva E uma chuva rápida Uma chuva passageira Que daqui a um pouco Nós vamos estar Do outro lado da vida E aí nós vamos entender O que está nos acontecendo Nessa segunda-feira Você de Brasília Você do Brasil Conheça a comunidade Renascidos em Pentecoste Entre em contato Com o nosso Você que deseja Ter uma experiência Vocacional Na nossa comunidade Venha Venha Entre em contato Entre em contato É uma comunidade nova Ainda com 14 anos Mas uma comunidade Que evangeliza De verdade Que procura viver A vontade de Deus Mesmo na sua fraqueza Conheça Conheça A nossa comunidade Venha conhecer O Centro de Evangelização Venha nos ajudar Venha nos ajudar A levar a palavra De Deus A todos os lugares E hoje eu quero Te pedir também Ajuda financeira Nossas contas Sempre aparecem No nosso programa Então aproveite E nos ajude A manter Essa evangelização Porque ela precisa Muito da tua ajuda E agora eu quero Orar por você Por você Que sempre Pede as nossas Orações Por você Que manda e-mail Por você Que manda WhatsApp Por você Que está sempre Pedindo Que a gente Ore por você Então agora Eu vou orar Aliás Nós oramos sempre Mas vamos orar Junto Vamos orar Junto Nesse dia Diga comigo O Senhor Senhor Jardus Cristo Filho de Deus Nessa segunda-feira Eu coloco a minha vida Nas vossas mãos Eu peço a vossa luz Eu peço a vossa graça E a vossa misericórdia Eu peço o vosso poder E a vossa bondade Senhor Jardus Cristo Eu me coloco Diante de ti Nessa segunda-feira Com toda a minha fraqueza Com toda a minha tristeza Com toda a minha situação Com todas as minhas preocupações Eu me coloco Diante de ti Senhor Jardus Cristo Com todas as minhas dívidas Com toda necessidade Eu me entrego Hoje Nas vossas mãos Eu entrego Todas as minhas doenças Senhor Eu entrego Todas as minhas Miseras Todas as minhas Angústias Soledão E depressão Eu entrego Senhor Todas as ameaças De morte De tristeza Eu entrego Hoje Senhor A minha casa A minha família A minha saúde Eu entrego Nas vossas mãos Senhor O que eu tenho O que eu sou Eu me coloco Diante de ti Hoje Senhor Na maneira Que eu me encontro Recebe a minha vida Recebe a minha história Recebe a minha situação Espiritual Senhor Você sabe Como anda O meu espírito Como anda A minha alma Como anda A minha mente Senhor Como anda Senhor Todo o meu ser Eu peço Que haja Poderosamente Senhor Me libertando Me curando Me dando força Coragem Senhor Eu preciso De coragem Senhor Eu preciso Do vosso poder Eu preciso De entusiasmo Para viver Essa vida Então Nessa segunda-feira Eu coloco Nas vossas mãos Toda essa semana Senhor Com tudo Com tudo Que eu Hei De viver Eu coloco Eu peço A sua Graça E a sua Misericórdia Eu peço A vossa Força E a vossa Bondade Eu peço Que haja Poderosamente Na nossa Vida Porque tu És o meu Salvador Que a força Poderosa Do vosso Espírito Esteja Tocando Profundamente Na minha Alma E na minha Mente Que eu Veja A vossa Fitalidade Meu Senhor E meu Deus Confiando No vosso Poder Confiando Na vossa Fitalidade Confiando Na vossa Misericórdia Eu entrego A minha Vida Eu entrego Hoje Senhor Tudo que eu Tenho Tudo que eu Sou Eu entrego A minha Casa A minha Família Eu me Entrego Pedindo A vossa Fitalidade Pedindo A vossa Misericórdia A vossa Graça Que eu Veja Senhor Hoje Que eu Veja A vossa Vitória Na minha Vida Que eu Veja A vossa Graça Me Libertando Me Tocando Me Curando Me Ajudando E Me Transformando Pelo Vosso Amor Eterno Hoje Eu entrego Na vossas Mãos Aquilo Que eu Sou Aquilo Que Verdadeiramente Eu Sou Eu Entrego Na vossas Mãos Senhor Sei Que tudo Concorre Para o Bem Daqueles Que o Senhor Ama E o Senhor Sabe Que eu Lhe Amo Você Sabe Que nós Lhe Amamos E por Isso Nós Lhe Pedimos Cuida De Nós Nos Proteja Nos Defenda Nos Dê Coragem Nos Dê Esperança Nos Dê Confiança Nos Dê Alegria Nos Dê Entusiasmo E nos Faça Vitoriosos No Vosso Santo Nome No Vosso Poder E na Vossa Bondade Filho De Deus Vivo Tudo Lhe Pertence Tudo É Seu E por Isso Hoje Eu Compreendo Que Sem Você Nada Sou Nada Eu Ten E Nada Eu Vou Valer Então Que Nessa Segunda Feira O Senhor Te Abençoe E Te Proteja O Senhor Volte O Seu Olhar Para Ti E A Misericórdia De Ti O Senhor Volte O Seu Rosto Para Ti E Te Dê A Paz O Senhor Te Abençoe Com O Nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Fica Com Deus Caminha Com Jesus Cristo E Até Amanhã Se Deus Quiser